Jovem da cidade de Siqueira Campos perde a vida em um acidente fatal nas rodovias do Norte Pioneiro. Os detalhes você recebe agora nessa reportagem da NPTV em parceria com o portal JCN. Olha só. Por volta do meio-dia dessa última terça-feira, dia 22, um grave acidente na PR-424 que liga Siqueira Campos ao salto de Tararé, próximo à empresa Escose, tirou a vida do siqueirense Antônio Pereira Rocha Neto, que conduziu uma moto com placas de Siqueira Campos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, Antônio teria colidido com a moto na traseira de um veículo Fit Siena, conduzido pelo Sr. Ivo Diniz de Souza, da cidade de Araputi. O jovem foi socorrido pelas equipes do SAMU e também Defesa Civil e posteriormente encaminhado para Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos, porém não resistiu e acabou entrando em óbito. O condutor do Siena foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. As imagens do corpo do rapaz estão circulando nos grupos de WhatsApp e estão revoltando a família. E aí Obrigado.